O que é isso? 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 Não me deixe assim Vem Chega mais perto Não Não, não, não me deixe Fique aqui Fique aqui comigo Não Sim Só um pouquinho Fique comigo Não Vem Está com medo ou o que? Eu não vou fazer nada Eu não quero fazer mal a ninguém Além do mais Além do mais Eu não estava procurando por você É outra pessoa Mas salvou minha vida E me trouxe até sua casa Vem Me ajuda a levantar Me ajuda Agora Agora o que vai fazer comigo? Eu pertenço a você Podia ter me deixado lá jogada Me deixado morrer Por que eu tenho que continuar vivendo? Quem é você? Eu já disse mais de mil vezes Que eu não sei quem eu sou Que maldição te fez chegar a esta praia? De onde você saiu? A morte não pode responder a essas perguntas Talvez seja morta Você sabe o que acontece quando uma pessoa se afoga? Só vem três vezes a tona Na quarta vez desaparece debaixo da água Para de lutar e a água arrasta você até o fundo E foi assim Foi assim Eu vi Quem? Mas de quem você está falando? Dele Do homem da lancha Está lá embaixo No fundo do mar Eu levei ele até lá Não fuja Por favor, não fuja Fico com medo de ouvir as coisas que fala Eu prometo que Que não vou falar mais nada O que pretende? Eu perguntei o que pretende? Vem Vem Antônio Antônio Chegamos Vitor Manuel fez o favor de nos acompanhar Elas estão entregues sã e salvas E a moça continua dormindo? Ah, ela acordou Mas agora voltou a dormir Está cansada Está cansadíssima Ela está bem? Sim, está dormindo Veja Eu vou acordar a moça Vitor Manuel Para que a conheça Bom, não sei se é uma boa ideia Que Vitor Manuel fale com ela Sabe, está muito nervosa E as visitas podem alterá-la, hein? Sim, tem razão, Antônio A coitada deve estar nervosa E não é para menos Sabe, tudo o que ela passou Eu acho que é por isso Que ela não lembra quem é E não sabemos quanto tempo Ela lutou com o mar Para não se afogar E realmente Vocês acham que ela perdeu a memória? Sim, sim Ela não lembra nada do passado dela E como se chama mesmo Essa doença Onde a gente esquece tudo E não se lembra de nada Nada mesmo Amnésia Nossa, é isso mesmo O Dr. Ascanio Vai tentar devolver a moça Para a família dela Que deve estar muito aflita Sem saber dela Eu acho que Deveriam avisar as autoridades Para que eles se encarreguem De descobrir quem é E, bom Da investigarem Afinal, um acidente aconteceu Ah não, Vitor Manuel Mas como vão descobrir? Ela não lembra de nada Colocam fotos nos jornais Na internet E tem também hoje Tantos outros recursos Antônio Eu não tinha pensado nisso Não, verdade? Temos que ajudar a coitadinha Eu tenho Tenho muita dó dela De ver ela assim Tão desamparada É, uma Mulher bem jovem Não é? Sim Sim Muito jovem E muito bonita Eu também concordo Se ela ficar com pessoas por perto A deixam nervosa O melhor é que ela fique sozinha Vocês não acham? Eu estou um pouco cansada Eu vou me deitar Boa noite, Vitor Manuel Boa noite, Esperança Turma bem, viu? Obrigada Igualmente Lembra que eu te pedi Não, Nora Por favor, não esqueça O assunto que temos em suspenso Eu já vou indo Porque eu tenho que ficar Junto com a minha família O velório do meu irmão Vocês sabem Até amanhã, Vitor Manuel E obrigada por nos acompanhar Escuta, filho Outra vez Os nossos mais sinceros pensamentos Obrigado Muito obrigado Boa noite Escuta, escuta O que você tem, Antônio? Quem, eu? Nada Amanhã nós vamos ao enterro Do filho da Luz Sem o que você decidir Mas, escuta Você tem alguma coisa Está estranho Me conta O que você tem, meu velho? Não quero essa mulher Dentro de casa Por quê? Não quero ela aqui Entendeu? Amanhã mesmo Ela vai embora Ela vai embora Mas, Antônio É uma falta de humanidade Ela está doente Não tem aonde ir Você não é assim Ai, que coisa